Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo nesse formato, como vocês leram aqui, é uma resenha. Eu já fiz resenha aqui no canal, lá no blog, mas nunca do jeitinho que eu tô pensando em fazer a partir de agora, tá? Claro que eu não vou conseguir testar todos os produtos que eu receber em vídeo aqui com vocês, porque é muita coisa e às vezes eu não tenho oportunidade de sair todos os dias pra poder testar as maquiagens. Mas, pelo menos umas duas vezes por mês eu pretendo fazer esse vídeo aqui. O que mudou? O que vai ser diferente? O que vai ser novo? Eu vou testar em primeira mão junto com vocês. Então, assim, vai ser um vídeo de primeiras impressões, mas mini resenha. E aí lá no blog eu escrevo um pouquinho mais sobre o produto, dou um pouquinho mais do meu parecer lá depois de testar algumas vezes. Então aqui vai ser como se fosse a primeira vez que eu tô vendo o produto, e realmente é. O primeiro produto que eu resolvi testar aqui com vocês é essa canetinha da Vult. Eu recebi faz umas duas semanas e eu não abri ainda. Eu não sei nem como é que é a ponta, se ela é mais grossinha, se ela é mais fininha, se ela é maleável, se ela é durinha. Porque eu quero fazer isso junto com vocês, eu quero convidar vocês a testar essa canetinha comigo. E aí, ao longo do dia, é pra eu pegar meu celular ou a câmera, enfim, se eu estiver aqui em casa eu faço com a câmera, se eu estiver na rua, eu vou fazer com o celular, vai ser uma coisa bem real e vou mostrando pra vocês. Olha, eu tô aqui três horas com esse produto no rosto e tá assim, carimbou, não carimbou, tá certinho. Então vocês vão ver meio que uma resenha ao vivo dos produtos. Então eu não sei como é que vai funcionar isso, é o primeiro vídeo, né, que eu tô fazendo. Mas eu quero muito saber o que vocês vão achar, se vocês curtiram ou não. Então, por favor, comentem aqui embaixo pra gente fazer mais esse tipo ou não, enfim. A opinião de vocês vale muito aqui no canal. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente leva em consideração é a embalagem. Eu gosto muito dessa embalagem, assim, simples, sabe? Que não tem nada aqui, que você segura onde você quiser, não tem aquele desenhinho que você é obrigado a segurar só aqui. É uma embalagem super minimalista, só com as informações que a gente realmente precisa saber. O nome da marca, caneta delineadora e aqui é a Carbon Black, essa aqui é a cor. Ela vem com 1,6 gramas e vamos ver como é que é a pontinha pela primeira vez. Ah, nossa, ela é diferente. Ela é um pouco mais grossa do que as outras pontinhas, só que ela é mais compridinha, ó. E é molinha aqui na ponta, ó. Ela não é tão maleável, ela é mais firme, só que na pontinha ela é um pouco mais molinha. Parece ser bem pigmentada aqui, só pelo que eu peguei no dedo. Vamos ver. Ela fez um traço firme, bem pretinho, mais fino, assim, gostei do traço e agora eu vou aplicar nos olhos pra gente ver como é que fica. Ó, eu achei ela bem fácil de usar, eu tenho uma facilidade com canetinhas assim, mas eu curti porque ela não deixa o traço muito grosso. Ó, já apliquei aqui. Eu achei a aplicação bem fácil. Prendi o cabelo porque tá muito quente, gente. Que calor é esse? Agora eu acho que realmente o verão chegou, mas como eu tava dizendo, eu achei a aplicação fácil. Eu passei várias vezes, assim, por cima pra ver se esfarelava. Não esfarela. Ficou bem pretinho também, eu vou dar um pouquinho de zoom pra vocês verem. Ó, eu achei que ficou bem pretinho também, ficou bem marcado, bem pigmentado, não ficou falhado, sabe? Ficou bem uniforme. E eu não filmei como eu fiz o delineado, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cardzinhos pra vocês verem. O preço dele, ele é um delineador acessível, eu acho que vale a pena. Ele custa de R$23 a R$24, mais ou menos, depende muito do lugar onde você mora. Mas eu peguei esse preço na internet pra, assim, não ter erro mesmo da pessoa falar Ah, que custa mais barato, que custa mais caro. Então na internet tá mais ou menos assim, R$23,90, entre R$23 e R$24. E agora são R$5,35, olha. R$5,35 e eu acabei de passar ele, então eu vou terminar minha maquiagem aqui, passar máscara de cílios e vou atualizando vocês conforme o tempo for passando de como esse bonitinho aqui está se comportando na minha pele. Primeiro update, gente, agora são mais ou menos 8 horas. Faz umas 2 horas e meia que eu me maquiei. O delineador tá certinho no lugar ainda. A maquiagem tá meio velha, porque depois que eu filmei aquele vídeo do delineador, eu filmei mais 2, então tá meio craqueladinho aqui, assim. Mas o delineador ainda está perfeito. Não carimbou, não escorreu nem aqui no cantinho e nem lacrimejou aqui, sabe? Borrou aqui o cantinho, tá? Perfeito. E daqui a pouco eu volto pra fazer mais update pra vocês. Fui! Segundo update do delineador, agora são 10h30, o shopping está fechado, que acabamos de sair do cinema. E faz 5 horas que eu passei o delineador, vamos ver. Ficou com a marca do óculos que eu tava no cinema, gente, mas ó, ó, não está carimbado! Está passando no teste esse delineador 5 horas de delineador. A gente vai ver se tem alguma coisa pra comer agora que a gente tá com fome. Se não, já vou pra casa tirar, mas depois eu aviso vocês ainda que vai ter mais um e último update. Fui! Acabei de chegar em casa, vim fazer meu último update. Agora são quase meia-noite, ó. 11h51. Isso significa que eu estou com esse delineador há 6 horas e meia e ele não carimbou. Ele tá começando a carimbar agora, ó. Dá pra ver que tá, tipo, bem de levinho, um carimbadinho, mas muito sutil, muito de leve. Só uma sombrinha, ainda não carimbou de vez. Mas ele durou bem umas 6 horas aí, eu acho que faz mais ou menos uma meia-hora que ele deu essa sujadinha aqui. Mas eu acho que super vale a pena, gente. Pra um delineador que pigmenta bem, que deixa bem uniforme, que custa entre 23 e 24 reais, e que dura umas 6 horas intacto, eu acho que vale muito a pena. Então fica aqui a minha dica de delineador. O delineador em canetinha da Vult, o Carbon Black, vale muito a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de resenha. Eu sei que esse finalzinho de vídeo fica meio... É... Enfim, meio do jeito que vai, porque às vezes eu tô em casa, às vezes eu não tô em casa. Agora eu tô em casa, tô com essa luz que tá boa, mas pode ser que um dia eu faça com flash do celular. Então não sei como vai ser ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato de testar o produto junto comigo. Então não deixem, por favor, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês querem ver mais vídeos assim aqui no canal. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com aquela sua amiga que tá procurando uma canetinha delineadora, porque ela vai gostar dessa. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijão e até lá!